A nossa maior glória não consiste no fato de nunca cairmos, mas sim em levantar sempre depois de cada guerra. Isso se chama evolução. A nossa maior glória não consiste no fato de nunca cairmos, mas sim em levantar sempre. A nossa maior glória não consiste no fato de nunca cairmos, mas sim em levantar sempre. A nossa maior glória não consiste no fato de nunca cairmos, mas sim em levantar sempre. Aqui em Alecão, nós não olhamos para a parte do mundo do tempo. Nós continuamos seguindo em frente, porque somos guerreiros, e é isso o que nos move. A nossa maior glória não consiste no fato de nunca cairmos, mas sim em levantar sempre. A nossa maior glória não consiste no fato de nunca cairmos, mas sim em levantar sempre. A nossa maior glória não consiste no fato de nunca cairmos, mas sim em levantar sempre. A nossa glória não consiste no fato de nunca cairmos, mas sim em levantar sempre. A nossa glória não consiste no fato de nunca cairmos, mas sim em levantar sempre. A nossa glória não consiste no fato de nunca cairmos, mas sim em levantar sempre. A nossa glória não consiste no fato de nunca cairmos, mas sim em levantar sempre. A nossa glória não consiste no fato de nunca cairmos, mas sim em levantar sempre. A nossa glória não consiste no fato de nunca cairmos, mas sim em levantar sempre. częte! A Irmãos de Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Locomotiva Corrugis, onde a união faz a defesa. Locomotiva Corrugis, onde a união faz a defesa. Locomotiva Corrugis, onde a união faz a defesa. Locomotiva Corrugis, onde a união faz a defesa.